Em termos de, no termo de Brasil, 100 mil trabalhadores. Em termos de município do Rio de Janeiro, 12 mil trabalhadores. Porque eu não digo que o cobrador de ônibus, ele não é simplesmente um cobrador. Ele também é um artiliar do motorista. Ele comanda as entradas e saídas dos carros. Ele comunica a entrada direita pelo carro. E, meu amigo, ônibus ainda é um transcaéreo, é verdade, ônibus também. Principalmente de trem. E, não sei, eu acho que deveria fazer um sistema integrado de trem ao ônibus também, dali da central. Trabalhadores de pequena renda, por Deus, o frio desse mês. Eu só acreditaria que isso viesse a beneficiar o público, o usuário do transporte. Se fosse uma tarifa única, não beneficia o usuário. Vai beneficiar, sim, o empresário. Porque a linha de pequeno percurso vão cobrir e vão pagar um preço bem alto do que já vêm pagando atualmente. A tarifa unificada, realmente, é uma saída. Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, especificamente na nossa cidade, nós já afirmamos várias vezes que isso é totalmente impossível. Porque nós temos, no nosso município do Rio de Janeiro, seis órgãos comandando o transporte. E eles não estão entendendo. Eu acho a tarifa única coisa muito importante a ser implantada na cidade. E nós aplaudimos as cidades que já tiveram êxito, já conseguiram implantar a tarifa única. E estamos empenhados e estimulando as prefeituras das outras cidades no sentido de introduzir a tarifa única. Nós entendemos que a Unigilha é muito caro. Buzinado aqui, Bibi. Buzinado aqui, Bibi.